Eu não peço porque é minha casa Tá gravando, cara? Tô Se tivesse um espelho fultuado Aquela mão que ele vai pra minha ligua? Sei lá, apareceu O meu espelho tá refletindo o sol Caramba A gente quebrou uma peça pra te acertar Tá gravando, cara? Tô Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?